A servidora pública Marta Gambini procurou o plantão da nona SDP para registrar boletim de ocorrência de danos contra o seu veículo quando estava estacionado próximo a Praça do Peladão na Zona 6 em Maringá. Segundo a vítima, câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo foi todo riscado e também vão ajudar a identificar a autora dos riscos. Eu estava em um evento no colégio dos meus filhos e ao sair me deparei com o meu carro riscado ali na Zona 6. Você suspeita de quem tenha sido o autor desses riscos? Mais ou menos eu tenho uma suspeita da pessoa sim. Inclusive tem imagens? Tem várias câmeras ali ao redor do colégio, posto de combustível, tem outras empresas que tem as filmagens sim. Sendo configurada essa suspeita sua, qual seria a motivação dessa pessoa? Eu talvez, eu acredito que seja inveja, eu acho que é inveja. O carro seu ficou bem danificado? Bem danificado, não vai ficar barato. Por qual motivo essa pessoa teria feito, além da inveja, você tem algum contato com quem riscou? Eu tenho contato, eu acredito que é inveja da pessoa sim, de ver a gente bem na vida, né? Não se conforma com isso e quer ver o patrimônio da gente danificado. O carro de vocês tem seguro? Tem seguro. E agora você procurou a delegacia para pedir providências? Ah sim, a gente tem que tomar providência, né? Ninguém pode fazer um vandalismo desse e ficar impune, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.